O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Foi demais a minha dor Coração que sai descido Quase sempre tem razão E a razão que sempre desce Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão O amor é como o dia O amor é como o dia O amor é como o dia Oh, 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 oh Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Blefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Me joga aberto e limpo Me joga aberto e limpo Como eu joguei Minha postura Vou viver melhor Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Em mim O que eu não tenho em casa A eu não tenho em casa A eu encontro em outros braços Até pareçam de mim Quando a outra Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor Por me entender Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Tem alguém a te esperar Mas por favor Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Tem alguém a te esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor Me entenda Me entenda Não estou te traindo Eu não quero um carinho Não tem alguém a te esperar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Eu não tenho um abraço Quem não tem alguém a te esperar Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem nada Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Fui embora um abraço, tem alguém a me esperar A gente tem que conversar E pôr as coisas do lugar Um amor que é tão bonito, bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo, feito fel Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o seu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sempre um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Me dê O quanto eu amo você Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você O seu orgulho é tão Desde que a gente se separou Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Chico, rei, Paraná Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender E dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Sexta-feira é madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas Que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou E se sentou perto de mim Depois de umas e outras Uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando E delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro Caiu no chão Foi o seu gemido Na hora do amor Adoçou minha boca Com o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Seu jeito bandido Proíbe do amor Mas tinha marido Você me enganou Acostei minha vida Você foi sacana Ana, você foi sacana Ana, oh Ana Amostei minha vida Você foi sacana Ana, oh Amostei minha vida Você foi sacana O seu nome chama Ana No frio da madrugada A solidão, a favor Mas na hora de entrar a cama É que o coração Da gente chora Preciso mais uma vez Falar com você Nesta casa está vazia A cama tão fria Vai me enlouquecer Vem você em tudo o que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida tá sem paz Vem ver a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Preciso mais uma vez Falar com você Esta casa está vazia A cama tão fria Vai me enlouquecer Tem você em tudo o que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro O seu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida tá sem paz O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro O seu cheiro no meu travesseiro O seu cheiro no meu travesseiro Chora! Chora! Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora Chora! Chora! Chora!